E a loram Ruanulo Resingualo, Fulan Junho, Tinan Rihon Rua, Ruanulo Resingat, Instituição Educativa Fundação Cristal, Hamuto Coquilibro, Alumne Cristal, celebra missa mensal e a domingo Fulan Icusne, lhe use missa ne, rodea-se agradecimento para Maromak, nomos Mahin, Cristal Nian. Celebração missa mensal ne, realiza e a salão Cristal Central, Bali Didili. E a homilia, amo celebrante Manuel Pinto, SDVHTT, e a liturgia domingo ne, maroma calo milagre, romaneiras, oi uen, rodei-fône a graça, ba, ema, ide, idak, nem moris. Jesus, ohi na tudo, maita, ka liturgia domingo ne, nian, ohi na tudo, maita, gata, idak, hotu, hotu, nebe nem romak, fo vida, fo moris, nem romak, raikmos, ni a graça, magite, de vida. Nem romak, raikmos, ni a milagre, em maneiras, osi maneiras, oi uen, maita, idak, idak, idak. E graça, nebe, idak, simone, nem romak, lako, e atu, ita, raik, ba, itanean, kantem, ba, itanean, ma be atu, ita, fa, remos, liu, liu, ba, ema, siranebe, kuran, ba, ema, siranebe, hamraha, ba, ema, siranebe, hamro, ba, ema, siranebe, moras, ba, ema, siranebe, necesita, buat, nebe, sirakura, ia, sirane, moris. Sekretarik Libro Alumni Kristal Bonifacio Cardoso Martins afirma, lihusi misa mensal, ne, atuha libur alumni Kristal, ha, hu, hu, si ensino basiku, to, o, ensino superior Kristal, hodihamutuk halamos programa, ligado ho, alumni ninian. Misai dan nenene, ha, karakatu hal misa agradecementu kada fulang ninian, lih, hi, semana ikus fulang ninian, nebe, hi, semana, hi, semana, hi, fulang julio, hanesan abihalo abertura, ba, hi, misa mensal, ninian. Entao, tamane, lihusi biba indanen, ha, karakatu konvida, lori, presidente, executivo, fundação Kristal, ninian, namos, magnífico reitor, liliu, presidente, klibur nacional, alumni Kristal, timor-leste ninian, ha, karakatu konvida, alumni sirahutu hotu, nebe mak namkari, ya timor laran tomak, atubele mai participa iha missa idanebemaka, se realiza kada fulang, nebe maka realiza husi insaun educativa Kristal, fundação Kristal, ninian, ba, alumni sirahutu. Entao, lihusi missa idane, objetivo, para atubele, halibur alumni sirahutu, nebe namkari, ya timor laran tomak, atubele, ha, mutu, kode, halau programa ida, programa ida, nebe mak liga, kona, ba, atividade alumni ninian, kode, bele, ha, luan liutan, insaun idane, ya narang, iha munisipi sirahutu, ibele, mo, sanesan, halau atividade sirah, nebe mak liga, ba, alumni ninian, kode, bele, kontribui, ba, itenya, desenvolvimento, na saun timor-leste ninian, ha, hanu, anu, idane, importante, tambahane, sa, itapos sirahutu hatene, kata, insaun educativa Kristal, ha, ri, iha, tinan, hatnulunya larangona, signifika kata, kata, niña, alumnine, barak tebez, ya timor laran tomak, nebe mak agora namkari. Entao, a mi konvida, lihusi, kanal, iranem, lihusi, jemen, a miha kata, konvida, maluk sirahutu, a tubele, me hamuto kawami, iha, misa, domingo, ikus ninian, kada fulan, a tu, niña, iha, 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 ruma, no, informaçan ruma, nebe maka hussi insaun iha, bela partilha ba alumnine sirahutu, a tubele, ha, lau atividade sirahutu. Secretari Equilibro Alumni Cristal, apela ba alumnine cristal ruto iha terretore nacional, li liu presidente Equilibro Alumni Cristal, kada município, a tu participa iha celebração, misa mensal kada fulan, iha instituição educativa Fundação Cristal Dili. A tubele, ha, iha, 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 iha,